Ah, galera, esse carneiro como tão grande. Então os cachorros, o queijo, o guio, o galilha e ali a outra cachorra do homem. Minha mãezinha querida, a minha flor do jardim, minha joia preferida, a minha vida todinha. Ela que me deu a luz, me ensinou, me educou. Eu sou muito grato a ela, com carinho e muito amor. Ela que me deu a mão, na minha primeira queda. A paixão de mãe e filho, fica marcado na pele. Ela faz tudo por mim, nunca vou esquecer disso. Minha mãezinha querida, você é tudo pra mim. Minha mãezinha querida, você é tudo pra mim. Ah, ela é tudo pra mim. Mas ela fica mais forte, você é tudo pra mim. Eita? Especialmente, você é tudo pra mim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto